Estamos aqui recebendo o Dr. Sorriso, que também é conhecido como Dr. Otávio Fonseca. Dr. Smile. Dr. Smile, são vários nomes, né? Mas ele é referência aqui no nosso programa sobre saúde bucal. E hoje a gente vai conhecer também os finalistas da 13ª etapa, perdão, do que era o meu sorriso de volta. E a gente tocou uma perguntinha que ficou em aberto também, que acho que é legal a gente fazer com a gente. A gente conheceu o André. André, você está aí ainda? Está aqui. Oi, André. Nós estamos voltando com você porque nós fizemos três perguntas para você, né? De onde você é, etc. Se foi a primeira vez, tem uma sequência que nós estamos fazendo para todas elas, né? O que significa sorrir para você, André? Qual o significado do sorriso na sua vida? Aparência é importante, né? É tudo, né? Apresentação é importante. Eu perdi o sorriso há muito tempo. E quando você perdeu o sorriso, André, você acha que você perdeu um pouquinho da sua vida, assim, daquela espontaneidade, do contato com as pessoas? Com certeza. A gente perde primeiro, né? A gente fica muito retraído, envergonhado. É, eu entendo. E o doutor conversou com você. Agora ele vai poder sorrir, né, doutor? Agora sim, né? André, você foi o nosso escolhido. Você faturou a décima terceira etapa do que era o meu sorriso de volta. Você vai retomar tudo aquilo que você perdeu nesse acidente. Você vai retomar a sua autoestima, a sua vida, o seu sorriso. Obrigado, meu Deus. Obrigado. E a gente está muito feliz, porque André, geralmente, né, são as mulheres que mais escrevem. E como é que foi feita a escolha do André, doutor? Bom, toda escolha é muito difícil, né, Sol? Todas as pessoas precisam, né? Essa é uma realidade, né? E é muito bacana essa circunstância. E o André, a história dele realmente é uma história bem interessante. Ele sofreu um acidente, então ele perdeu um pedaço da vida, né? Vamos dizer assim, né? E não que a gente vá conseguir recuperar esse pedaço perdido, né, Sol? Mas que daqui pra frente a gente tem visto que as nossas escolhas têm sido muito abençoadas, né? Amém. Não sei como é que a gente tem essa sabedoria, né? Mas a gente espera que a gente consiga devolver um pouquinho daquilo que o André perdeu, né? Que o futuro pra ele seja um pouco melhor do que ele tem passado nos últimos anos, né? Exatamente. André, meu pai, que foi meu grande mestre, ele sempre dizia assim, que o passado tem que ficar no lugar onde ele pertence, que ela traz. A gente trazer disso como uma forma de aprendizado. E quando a gente der o primeiro passo pra frente, que esse aprendizado seja de alegria e de uma linda história. E a sua história que a gente vai mostrar agora, André. Meu nome é André Anieto, tenho 48 anos. Eu sempre tive os dentes muito encabalados. Em 2007, eu morava numa chácara e tive uma dor de cabeça terrível. Peguei o carro e saí pra chegar até um pronto-socorro, alguma coisa. No caminho eu apaguei e bati a boca no painel do carro e quebrei os dentes embaixo. Cabeia de quebrar tudo. E aí fiquei internado, fiquei seis meses internado na vida. Eu perdi a cabeça oito vezes. Aí porque perdi a memória, fiquei com amnésia. Foi um AVC, tinha um AVC hemorrágico. Eu era fotógrafo, dava aula de fotografia, trabalhava na Folha, era aporte fotográfica. E tinha uma vida normal. Tinha uma esposa, não tinha filho ainda. Depois de todo esse problema, minha vida mudou completamente, porque eu perdi a independência. Eu não conseguia andar mais sozinho na rua, porque eu me perdi. Eu tenho sempre que estar com a minha esposa pra fazer tudo. Eu não lembrava que eu era casado. Foi com o tempo que eu fiquei sabendo. Hoje em dia eu sei de muita coisa, mas lembrar eu não lembro, eu sei. A gente começa a ficar deprimido. Você perde uma vida social, tudo. Minha esposa viu o programa, o concurso e falou, poxa, vamos tentar, pensar. Vamos lá, vamos lá. Falta dos dentes hoje em dia é complicado, socialmente, profissionalmente, tudo. Alimentação também, a gente tem problema no estômago, sempre, não mastiga direito. Você acaba, nem em churrasco você não vai, porque, pô, difícil comer um churrasco. Não, mas é poder ter uma vida normal, assim, não me sentia envergonhado de frequentar os lugares, de conversar com as pessoas, tudo. Eu sou uma pessoa hoje em dia mais tímida, retraída por causa disso. Então eu queria ser uma pessoa mais natural. Vai mudar tudo, né? Bem-estar. Essa parte de convívio social mesmo, hoje eu não saio, não faço muita coisa. Então, a gente fica mais retraído, não se sente bem. Acaba ficando envergonhado, assim. Doutor Sorriso. Olha aí, André, a cara do seu mestre do sorriso aí que vai cuidar de você. André, agora a gente vai saber quais são os próximos passos. Coloca o André pra gente aí na imagem, Igor, por favor. Quais são os próximos passos agora, doutor? Bom, ele vai ser convidado para aparecer na clínica, nós vamos iniciar os processos clínicos, vai ser feita uma moldagem, o preparo da boca para a cirurgia, né? Vai ser feito, marcada a cirurgia e vamos fazer a cirurgia e fazer a reabilitação pro André, né, André? A coisa vai melhorar, acredito eu. Exatamente. André, a gente tá muito feliz aí com a escolha da clínica. Vamos acompanhar passo a passo, tá? Esse processo de reabilitação e claro que a gente quer você aqui no estúdio pra te conhecer de perto, pode ser? Pode ser, claro. Muito obrigado, tô muito feliz, vai ser muito bom. É melhor que ganhar na Mega Sena, né? Fala a verdade. É recuperar a autoestima. Muito obrigada, André. Deus te abençoe nesse novo caminho porque você viu que o Quero Meu Sorriso de Volta realmente muda a vida das pessoas. Com certeza, né? Só se muda a gente que tá assistindo, imagina quem participa de perto. Parabéns pela escolha, viu, doutor? Muito legal mesmo, viu? Bom, continuar aqui o programa então, respondendo as suas perguntas. O Rui de Natividade da Serra mandou uma. Olá, Sol. Olá, Luquinho. Olá, todos ligados aí no programa falando nisso. A minha pergunta é em relação a umas bolinhas brancas que nascem na garganta. Queria saber se isso tem relação com os dentes ou isso é da comida. O que pode ser disso aí? Um abraço a todos aí. Segue em frente que atrás vem gente. Grande, Rui. Doutor? Então, Rui, é o seguinte. Geralmente são pequenos processos infecciosos ou retenção de alimentação, dependendo das condições que você tem lindamidos, enfim. É importante quando sair essas bolinhas, ou se elas estão presentes, corre lá no otorrino ou no próprio cirurgião dentista, que ele vai te dar uma orientação, tá bem? Mas é importante você procurar sim. Acho que o otorrino vai te ajudar bem nessa circunstância aí. Com relação aos dentes, propriamente ditos, não vejo nenhuma relação, tá? Bolinha branca na garganta com o dente não tem relação, tá bom, meu querido? Tem relação com retenção de alimentação, pequenos processos infecciosos que podem estar acontecendo ali, amidalite, enfim. Pelo menos é o que eu consigo visualizar dentro da sua pergunta, tá bom? Procure um otorrino que vai dar certo. Então vai correndo, viu, Rui? Não deixa passar batido não, né, Luquinha? Só estou sem o nome da pergunta aqui, de quem fez a pergunta, mas eu gostei muito. Falando sobre implante, qual o tempo máximo que um tratamento vai levar para ficar prontinho? Boa, Lu. Se precisa ou não de manutenção e se existe o perigo da pessoa perder o implante? Ótima pergunta. Veja, espera novamente, Lucas, acho que é sobre ortodontia que ela está perguntando, né? Ah, perdão, é verdade, é diferente. Ortodontia, na verdade, é de colocar o aparelho, né? Exatamente. É, o tempo de tratamento ortodôntico varia, obviamente, do problema que o paciente tem, né, da própria colaboração do paciente, nas idas deles que levar ao cirurgião dentista ou nas faltas, tá bem? Então é isso. E realmente não é manutenção que a gente chama, né? É desenvolvimento e tratamento. Os dentes vão, eles vão se alinhando, vão se ajeitando e isso precisa de um acompanhamento do ortodontista para se fazer o tratamento, tá bom? Ok. Espero ter respondido. Bom, daqui a pouquinho vamos saber se adolescente pode fazer implante, viu, Luquinha? Agora a gente comenta que o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas. O objetivo com o novo modelo é injetar até 20 bilhões de reais por ano em recursos para os pequenos negócios do Brasil. Exato. Eu acho ótimo também que se crie oportunidade para geração de empregos, né? Você reduzindo os juros, os empresários têm como ter uma contratação de mão de obra muito mais efetiva, viu, Luquinha? Agora imagina você, já que a gente falou de emprego, você chama o garçom e olha o que vem com ele. Essa sofura. Os doggs! A gente já entende na curiosidade do dia que história é essa, mas agora aquele momento de carinho, que lindeza assistindo a gente, viu só? Que linda. Tá com saudade de Júnior? Não, que o Júnior ficou Santa Bárbara? A Bárbara. A Bárbara o quê, rapaz? Na onde que eles ficaram? A Bárbara. A Saba Bárbara o quê?